Oi gente, e aí? Como vocês estão? Vim aqui hoje mostrar o recebido de uma forma diferente. Chegou essa caixinha aqui pra mim agora mesmo, tem alguns minutinhos só. Chegou da Especialita. Especialita mesmo, né? E é uma coleção de glitter que eu estava doida pra testar. Doida, doida. Aí eles entraram em contato e me enviaram. Eu vou tirar aqui pra gente poder ver. O nome da coleção é Esmalte Glitter Refletivos Diamante. Aqui escrito na cartinha assim. A coleção de diamantes foi cuidadosamente inspirada na beleza e brilho dos diamantes, com seis cores. Cada glitter foi formulado com pigmentos especiais que refletem intensamente a luz. Especialmente quando expostos ao flash. Ai, já tô doida pra testar o esmalte com flash. Deve ficar muito lindo. O resultado é um efeito cintilante nas unhas, como se estivesse usando pequenos diamantes em cada dedo. Aí, tem seis cores. O verdinho... Ah tá, já tô tirando e a gente vai falando os nomes. Ó, tem esse verdinho. Olha que lindo. Depois eu vou mostrar com flash no final do vídeo também. É diamante verde aurora esse. Vou deixar aqui. Esse é o azul. Diamante lua azul. Esse. Esse. Esse daqui... É o diamante estrela. E... Deixa eu tirar aqui pra gente ver. Deixa eu tirar todos os ovos que a gente vai vendo. Olha, esse daqui é o diamante de fogo. É quebrar um saco. E este é o diamante sakura. Não sei se é assim que fala, né? Meio estranho o nome. Mas eu não sei pronunciar diferente, não. Ah não, é o de cá, ó. Que é diamante sakura, rosinha. E esse daqui é o diamante rosa eterno. Aí esse daqui são as seis cores, ó. Muito lindo. E veio também um top coat, ó. Que é pra gente finalizar depois. Eu vou... Eu vou pintar aqui um esmalte em cada dedo. Aí eu volto e mostro pra vocês. Gente, eu pensei melhor aqui. E ao invés de eu mostrar pintando agora. Pra não ficar um vídeo muito longo. Eu vou fazer um vídeo parte 2. E testando todos eles de uma vez. Que aí vocês conseguem ver melhor. Que aí eu pinto a mão inteira com uma cor. E vou fazendo um vídeo mais completo pra vocês. E assim o vídeo também não ficou muito longo, né? Porque a gente ficou preguiça de assistir. Mas enfim, o recebido de hoje foi esse. Como é essa coleção perfeita. Que eu tô apaixonada. E eu tava louca querendo. E eles são da Especialita Hits. Muito obrigada pelo recebido. Eu amei. Tô apaixonada. Já tô louca pra testar. Fazer várias nail arts. E claro, testar com flash ligado. Que é o que eu tô mais curiosa pra ver. Gente, um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri